Olá, galera, tudo bem? Aqui é o engenheiro Flávio Ricota e vou estar ensinando a vocês a como estar iniciando o seu projeto arquitetônico. Primeiramente, você precisa analisar o seu registro de imóvel. Lá ele fala para você onde fica o seu lote, para você não construir um lugar errado. Ele fala os seus confrontantes, as medidas do seu terreno e, a partir dele, você inicia o seu projeto arquitetônico. Depois disso, você deve ir a campo, deve ir no terreno e verificar se o terreno está de acordo com o registro. Isso é muito importante. Então, aqui foi uma parte do registro de imóvel que eu recortei. Ele fala que o nosso lote aqui é um lote 4 da quadra B. Ele tem 472 metros quadrados. Ele fala onde está localizado na rua, bairro, cidade. E fala, o que importa para a gente é isso aqui, a frente é 12 metros. O lado direito é 29,7 e o lado esquerdo é 21 metros. E o fundo é 33 metros. Então, a gente sabe que o nosso terreno, aqui a gente entra no projeto, clica em parede e faz aqui um lote de 33 metros. Em sequência, a gente sabe que o nosso lote tem 29, 21 do lado esquerdo. Tem 21 do lado esquerdo. Sabe que a frente dele é 12 metros. Então, aqui, consequentemente, tem que ser 29,7. 29,79 e meio. Beleza? Está coerente. Então, o que a gente deve iniciar? Aqui, esse terreno aqui, ele é um morro. Aqui é uma parte muito alta e aqui é uma parte muito baixa. Então, a nossa área de construção, ela vai ser por volta daqui, daqui para baixo. Tá bom? Agora, a gente vai ver a fachada do imóvel. Vamos analisar a fachada do imóvel. O que o cliente quer. E como que a gente vai encaixar a fachada no projeto da planta baixa. Beleza? Até mais.